Olá, meus amigos. Hoje, nesse Pub 235, eu vou falar do Levi Fidelix. Eu não sou o homem de ficar em cima do muro. As minhas posições políticas sempre serão claras e visíveis. Hoje, eu quero prestar as minhas homenagens ao meu amigo Levi Fidelix, presidente do PRTB e candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. As pesquisas mentem quando não mostram as reais intenções de voto dos paulistanos. Algumas pesquisas da internet o apontam em primeiro lugar. Exatamente, apontam em primeiro lugar nas pesquisas das intenções de voto. E eu confio mais nessas pesquisas de internet do que nas oficiais. A mídia está até afastando o Levi dos debates. Não convida o Levi para os debates, para escondê-lo, para escondê-lo. Você pode ou não acreditar no que eu estou dizendo, não importa. Mas perde uma enorme oportunidade de conhecê-lo e as suas propostas para a cidade de São Paulo. Certamente, certamente não existe candidato mais preparado do que ele para assumir a prefeitura. Eu não vou aqui, porque não me cabe, e nem terei a competência para fazê-lo, desfilar os seus projetos para São Paulo. Mas eu os conheço, não porque me contaram, mas porque ouvi dele mesmo. E testemunhei o conhecimento e o entusiasmo desse homem quando fala dessa cidade que ele elegeu como sua. Eu selecionei, dentre as muitas que vi, uma entrevista dada por ele a um jornalista que conversou com todos os demais candidatos. O link está aqui e também está na apresentação desse vídeo para facilitar. Eu o convido a assistir, se é que você é paulistano e pretende acertar agora. Duvido que você não se empolgue com ele, da mesma forma que aconteceu comigo. A imprensa procura, de todas as formas, escondê-lo no silêncio, quando não, retratá-lo como uma caricatura, como fizeram com o Trump, que é uma das armas mais mortais para afastar o eleitor. Pois eu lhes digo, no passado fizeram a mesma coisa com um homem sábio que nos poucos segundos que tinha na televisão apenas gritava meu nome é Enéas. Mesmo nas entrevistas do Enéas que eu pude ver em alguns poucos programas de TV, o entrevistador buscava sempre extrair no seu discurso alguma coisa engraçada para fazer o público rir e aprofundar a ideia caricata que carimbava na sua testa. Quase certamente você não votou nele. E, na verdade, não votou por duas razões principais. Porque achava que ele não tinha a menor chance e porque jamais tentou conhecer as suas propostas, que eram muito melhores do que as dos demais. Hoje, você olha para trás e reconhece o erro. Porque o Brasil seria completamente outro e melhor se o povo o tivesse escolhido. Com o Fidelix, ocorre o mesmo fenômeno. O paulistano não o conhece tão bem quanto deveria. Se for buscar as informações sobre ele, certamente votará nele. Hoje, eu vim aqui apenas para lhes dizer isso. Não percam a chance de colocar na cadeira de prefeito alguém que fará mesmo a diferença. Votem no Levi Fidelix. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.